Jesus Gravi Das feridas Que eu recebi Não saiam Sangue nem dor Foi por isso Que o mal eu venci Porque dela Só saia A dor Foi sempre O meu amor Foi por você Que eu me deixei ser Tão chagado e ferido Por isso sinta-se Amado e querido Pois é o meu amor Que cura a tua dor Foi por você Que na cruz Meu sangue foi derramado Por isso sinta-se Querido e amado Pois é o meu amor Que cura a sua dor Que cura a sua dor Então Jesus Então Jesus pediu-me assim Que as mágoas Que estivessem em mim Que delas Não saíssem sem mais dor De hoje em diante Só saís sem amor E seja sempre assim Foi por você Que eu me deixei Que eu me deixei ser Que eu me deixei ser Tão chagado e ferido Por isso sinta-se Querido e amado Pois é o meu amor Que cura a sua dor Que cura a sua dor Que cura a sua dor Que cura a sua dor